Então eu andei analisando isso aqui desde a última vez E aparentemente o boss que é a Pink Eye Que é a que eu enfrente, mini boss É dificuldade de 5 caveirinhas Tem um outro boss de 4 caveirinhas aqui Que eu pulei no território do Gutt Que eu já só enfrentei aquele outro do Gigi lá no começo Pra pegar a pintura do carro preto Vocês lembram né Então eu estou pensando em vir nesse aqui agora Se eu vier nesse aqui e derrotar esse boss Eu devo conseguir nível de lenda suficiente Pra melhorar o Max E poder ir atrás do outro boss mais difícil Não era o que eu queria fazer Eu queria ter ido atrás da carroceria Mas eu não achei, então não tem problema Isso vai resolver Eu tenho certeza de que vai ser muito mais Xiu, fica quieto aí, cala a boca Eu estou falando, não me interrompe Aqui qualquer briga fica divertido É um jogo bom, o que eu posso dizer E agora a gente vai fazer uma coisa Excepcional A gente vai encontrar o líder dessa matilha E vamos bater nele Vamos bater nele, vamos pegar as coisas dele Quando sair de lá ele não vai ser mais nada Vamos ganhar até uma pintura nova pro carro Vai ter que ser nessa carroceria mesmo Porque eu não consigo encontrar outra Mas quando chegar a hora de encontrar a próxima eu encontro Sem problema Eu acho que meu carro deveria experimentar todas elas Antes de poder escolher qual que ele quer usar Entendeu? Sim, o carro decide isso Não é a gente É o carro que diz Qual carroceria ele quer Qual é a cor que ele quer A gente, a gente bota o que tem Essa era a única cor que tinha Era isso a ferrugem Lembrando, eu não ia pedir a opinião dele Mas agora você vai ver Minas terrestres Eu estou tentando te ensinar esse nome desde o começo Já faz um tempão Como é que você não consegue falar um negócio simples Como Minas terrestres Boom Boom Fields Essas coisas esquisitas que tu fala Aí estamos chegando Não, espera aí Aqui é só a passagem Tá, legal Aqui tem alguém com informação Eu acho que é uma boa parada Pedir informação Dessa vez acho que realmente é uma boa O cara é nível 4 Sim, eu sou um protetor, Saint Mas não se esquece Não me diz Não me diz que a fraqueza desse aí também é a faca Oh, você ouviu sobre essa notícia Ele é o que gosta de te escutar em sua capa Sim, ele Eu vi ele cair um pouco de pôs Só um pouco de pôs Só um que ganhou algum tipo de pôs E foi um que só Apenas foi um pouco de fúria Em uma forma de fúria Como uma fúria Eu acho que você Deve ser fúria Para matar aquele garoto Entendi Eu consigo dar mais dano nele Usando fúria Legal Olha o que diz aí Suba as escadas à direita Para desligar os canos de chamas Maneiro Prepare-se para muitas brigas Eu estou sempre preparado Nasci e pronto A ideia dele do modo fúria Foi uma ótima ideia Eu ataco os menores Entro no modo fúria E furiosamente Destruo esse infeliz Esse boss Pega o rapão A gente já está chegando Com tudo E eles vão alertar o equipamento Não tem jeito não E a nível 4 não é brincadeira não Você consegue acertar o sniper daqui? Eu acho que não Lá em cima Dá? Dá? Não está certo Aê, boa Só que eles já estão soltando os fogos Do lado que eles acharam a gente Pronto Você vai consertando o carro Eu vou tomar uma água E vou abrir o portão Caramba Esse é um jeito interessante De fortificar o portão Deve gastar a conta de gás Que você nem imagina Não faz mal Acho que isso aí É todo show do Monty Crew Olha, eu só vim aqui Para matar o boss Se vocês quiserem Ficar no caminho É com vocês Mas A chance de fugir é essa A porta está oficialmente Destravada Ou Desincendiada Sei lá Toque, toque Não, agora você pergunta Quem é? Vamos lá De novo Toque, toque Ah, não precisa Já funcionou Nossa, não dá nem para entrar com o carro Isso quer dizer que você vai ter que ficar aqui fora Aguardando a entrada Eu sei que você vai fugir No primeiro sinal de problema Mas se alguém chegar Sabe Tipo, tenta impedir eles de entrarem atrás Eu não quero reforço aqui Ah, o lugar é uma arena Que bacana Eles queriam que eu Derrubasse as defesas E chegasse até aqui Fazia parte do plano deles Olha que ótimo Nossa, vocês insistem Por mim, olha A gente pode só sentar E conversar a respeito A gente pode se sentar Você! Você não vai me derrubar agora! Caramba! Espera aí, gente! Ele não vai me derrubar! Tudo isso resolve. Eu preciso beber água. Tem mais, né? Tá. Beleza. Me arrabeaten! Tá Ceá! Qu anatomy! O que… Não, isso! Pera. Pera. Não! O que é isso? Beleza! Nossa! E agora, tem mais? Caraca, tem mais! Ah meu Deus, eu consegui. Eu aumentei meu nível de lenda. Mas eu não terminei de fazer o que eu vim fazer. Na verdade, eu nem comecei a brigar com o Boss ainda. Ah! 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 Cansei disso, tem munição aí? Agora que sim Vai adivinhar, tem um cara vindo aí ainda Olha, eu gostaria muito de ir lá fora buscar mais água Seria muita gentileza Será que você vai me deixar? Tem munição aqui? Não Vocês continuam vendo ele Não é? Não é? É sua miseria Não é? Não é? Não é? Não é? Perdi, ótimo Irado Então quando eu perdi lá dentro eu perdi meu nível de lenda também Tá, depois de muita reflexão eu decidi que é idiotice fazer isso aqui sem equipamento melhor Na verdade quase tudo que eu tô fazendo eu tô fazendo sem equipamento bom E esse é o problema Então eu vou tentar melhorar pra poder ir atrás desse miniboss pra poder melhorar pra depois ir atrás do outro miniboss Estranho né? Eu achei que nessa altura eu já seria capaz de derrotar ele numa boa Mas aparentemente ele quer que eu derrote um exército inteiro antes e só tem um cantil O outro miniboss que eu enfrentei eu peguei o cantil e fui direto enfrentar ele Esse não Se eu não tivesse perdido o upgrade que eu ganhei no meio da luta Eu teria feito esse upgrade agora e eu poderia ter vencido a luta Mas é assim que funciona Vou juntar a sucata E peça de grupo De exploração Que dá mais sucata ainda também Ah, aquele cara de novo, peraí O que ele tá fazendo? Olha lá o que esse maluco tá fazendo Olha só Tadinho Vocês disseram pra ele que a parada ia explodir? Olha que eu tô meio exausto de lutar contra os War Boys Será que não dá pra vocês pegarem leve comigo? Valeu Valeu Pode parar, é bem onde você tá Ah, não vai parar? Você tá preso então Olha só a última chance Você pediu por isso Agora o comboio Olha, é um comboio Não vem com esse negócio de fogo aí pra cima de mim não Vou aguardar um trovão Não, eu tenho um plano Dessa vez eu vou ser ignorante A gente vai explodir o caminhão Use o Nitro Vamos embora Não quero gastar com esses caras Ele tem armadura fraca Tá vendo ele ali? Consegue acertar Dá lá E acertou o carro errado Já tem mais dois Acho que eu virei ele de lado Aham, acerta ele Aí, tá vendo? Agora é só nós Vamos lá Preparado É o último, hein? E agora? Atira Caraca, ele não parou o carro Isso é impressionante Ah, parou agora É, eu sei a hora de abandonar o meu Seus carros aqui são bem legais Vocês adaptaram bastante com os buzzers Com os pontudos Eu também queria fazer um carro porco espinho sinistro Aí quando vocês tentarem pular em cima deles Vocês vão ser empalados Que maravilha Só que se eu ficar investindo no meu carro Eu não consigo investir em mim Tempestade? Agora não é hora pra isso Cadê o negócio? É, meu Deus Isso é coisa feia Não precisa instalar isso, não A tempestade tá longe? Não, tá chegando Tá vindo Tá se aproximando Mas, ó Pegamos o comboio É uma vantagem Eu já disse uma vez E eu digo de novo Eu sou a tempestade Eu sou a tempestade Agora prepare esse arpão aí A gente vai levar um escolho dessa vez Vamos lá Com força Com força A gente vai levar um escolho dessa vez E eu não tô caçando a gente Não agora Tá caçando a gente Não agora A tempestade passar Talvez se preocupe com ele Mas agora não Aquela farmácia ali é um navio, o navio é bem aqui do lado Está ali, está difícil de ver, mas é ele, é o navio É só a gente levar essa sucata lá para dentro Onde é que era a entrada mesmo? Acho que era do outro lado, não faz mal não, duas voltas Pronto, conseguimos hein Trouxemos loot da tempestade O melhor de todos Acontece que a gente só precisa de mais um espantalho para o Grifa poder aparecer e me ajudar Então vamos lá destruir o espantalho para poder falar com o Grifa e descobrir o que falta O equipamento que falta, o upgrade que falta, a ascensão para um nível, para um reino espiritual superior Que eu preciso ter para poder enfrentar aqueles bosses ali Que por algum motivo estão muito mais difíceis do que o outro A lua bonita do nosso lado É sinal de vitória, é sinal de que o espantalho não tem a menor chance Então chegar lá e a gente vai dar uma surra nele Aí Pronto Vou coletar o que caiu ali Mas isso resolve o que faltava ali Deixei de ser um demônio feroz e agora sou um beberrão de gasolina Que maravilha Que ótimo, que saudável para mim E agora, só agora o Grifa quer me ver Desvendando os segredos do universo Grifa, por favor me ilumine Que ótimo Aqui você está Lungas ainda morrendo E o coração ainda morrendo Mas você não vive Talvez você esqueceu quem você é Eu sei quem eu sou Se você conhece Se você conhece Por que você iria assim? Assim Eu sei onde eu vou Diga-me de novo E você vai para os planos de silêncio Isso É Essa é a minha destino Eu vou cruzar os planos de silêncio Muito bem Beberrão de gasolina O que deu para aprender eu aprendi E o que der para fazer de upgrade Eu vou fazer Novas soqueiras Vamos causar mais dano quando a gente socar a cara daqueles infelizes lá do forte Cinto de munição Podendo carregar duas facas Isso é para aquele segundo miniboss que eu vou enfrentar Quer dizer, tecnicamente é o terceiro Porque já foi um A fraqueza dele é faca Eu vou levar duas Se eu conseguir o upgrade até lá eu levo três E para simbolizar a mudança Um novo rosto para o Max Cabelo e barba Feitos Quer dizer, mais ou menos feitos E uma mancha de óleo no rosto Lembra que eu falei que óleo era a parada mais importante? Aí o motivo Vocês lembram do vídeo do óleo né? Então Isso aqui é uma homenagem para ele E agora golpes, técnicas de luta As coisas que eu vou precisar para vencer aqueles doentes Eu nem tinha sucata para comprar tudo De tanta coisa Mas eu te garanto que com essas melhorias aqui Vai dar a pegar aquele boss Então mais uma vez Eu me despeço de vocês Aqui é Kieran E você está assistindo o canal Kieran E aí E aí